Quase 20 famílias de Itambacuri, no Vale do Mucuri, que trabalham como catadores de materiais recicláveis, estão no prejuízo. É que o galpão onde elas trabalhavam foi destruído por um incêndio e elas esperam ajuda para recuperar a unidade. A Polícia Civil investiga se alguém colocou fogo no estabelecimento. O galpão de atividades operacionais da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Itambacuri virou um monte de cinzas e ferros retorcidos. O trator não pode mais circular, virou sucata. Painel solar que fornecia energia para a unidade ficou em pedaços. No meio do galpão interditado pela Defesa Civil ainda existe fogo. Segundo Marils, há suspeita de incêndio criminoso. Não podemos afirmar ainda, porque quem pode afirmar isso é a Polícia Civil, que foi acionada. Já vieram aqui com a perícia, tem uma perita especialista nesse assunto, fazendo a perícia no local. Então, nós da Defesa Civil, que representa o gabinete do prefeito, a gente não pode te afirmar que seja um incêndio criminoso. Mas existe uma grande possibilidade, uma grande suspeita. Imagens gravadas por um drone mostram o momento em que as chamas consumiam tudo no galpão. A densa fumaça chegou até a BR-116. Militares do Corpo de Bombeiros foram chamados. A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Itambacuri funcionava nessa unidade há cerca de 12 anos. 19 pessoas perderam o emprego. E, no momento do incêndio, segundo informações, cerca de 28 toneladas de materiais recicláveis estavam prensados, embalados, prontos para a venda. Levantamentos técnicos vão apontar o prejuízo para os catadores, segundo Marilsa. Em primeiro momento, a gente está fazendo o levantamento dos danos e prejuízos, né? Tem o engenheiro que já veio fazer a vistoria no local, o pessoal da Secretaria de Agricultura para fazer a listagem de todo o equipamento que estava aí. 19 empregos diretos foram afetados das pessoas que trabalhavam aqui. A Defesa Civil já está fazendo o decreto de situação de emergência, junto com o gabinete do prefeito, onde a gente está fazendo todo o levantamento para preencher o formulário de identificação de desastre que a gente vai enviar para a Defesa Civil Estadual, que eles que enviam para a Secretaria Nacional. Luiz é fundador e o presidente da Associação dos Trabalhadores na Unidade de Reciclagem de Materiais em Itambacuri. Segundo ele, o prejuízo pode chegar a mais de 2 milhões de reais. Olha, uns 2 milhões por aí, porque só a usina, né? De 430 metros quadrados, ele já tem um valor que vem a comportar. Mais os equipamentos? Mais o equipamento. É prensa, é balança, trituradora, o que tem lá. Como é que o pessoal está fazendo agora, senhor Luiz? Não, hoje vai tomar decisão, hoje, nessa reunião. Como é que vai fazer e o que vai se fazer para eles ressarciar esse mês de trabalho que eles já perderam, não é isso? E quem manda o material.